Acompanhando os trabalhos legislativos aqui nesta terça-feira, 31 de agosto, na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Felipe Martins. Vereador, o senhor pode falar para a gente dos documentos que foi apresentado hoje, a discussão que foram debatidas hoje na Casa de Lei e suas proposituras hoje? Muito obrigado, boa tarde a todos. Apresentamos hoje a utilidade pública, né, da nossa associação do SESC. É uma turma que tem buscado, tem feito um excelente trabalho no nosso município. Apresentamos também um requerimento que liga o setor Taquari à região sul, ligando o condomínio ali do Jardim Vitória. Então, nós estamos trabalhando firmes e fortes atendendo a região de norte a sul, leste a oeste. Vereador, como o senhor avalia o trabalho do Parlamento Municipal com ações voltadas à população palmense? É, o Parlamento palmense, ele é bem atuante. Eu não canso de falar que é uma caixa de ressonância do Estado. É um parlamento que debate as proposituras municipais, buscando o bem-estar da sociedade palmense, mas também não deixa de discutir as proposituras estaduais e também federais. A discussão hoje tivemos da BRK e também do governo federal. Vimos também com o seu discurso na Tribuna da Câmara, o pessoal vai poder acompanhar logo mais a entrevista, o discurso completo do vereador Felipe Martins na Tribuna da Câmara. O senhor falou sobre o governo federal que defende os princípios, defende a família. Como o senhor avalia hoje o trabalho do governo federal e também vê o que ele tem enfrentado para poder estar conduzindo o Executivo Nacional? É, é uma dificuldade muito grande que o governo federal vem tendo ao longo desses anos do mandato. Porque há uma interferência muito grande dentro do governo, o vício de competências dentro dos poderes. Então isso interfere também até na gestão. Nós sabemos, nós lutamos e buscamos para não interferência dentro da família, do seio familiar. E o governo federal também vem tendo essa dificuldade nas competências, né? Os poderes serem harmônicos entre si, conforme a Constituição, mas cada um querendo legislar dentro de outro poder. Então essa dificuldade nós estamos acompanhando e sendo solidário ao nosso presidente. Falamos com o vereador Felipe Martins, que agora você poderá acompanhar o discurso completo dele na Tribuna da Câmara. Eu fico até lisogeado pelas falas e os posicionamentos, porque realmente é isso que está acontecendo, é um governo federal que realmente defende a vida, a família e os princípios. Nós sonhamos há muito tempo e ao longo dos anos e falamos e verbalizamos feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos a oportunidade, estamos tendo e seremos privilegiados mais uma vez, se Deus assim permitir. É um governo federal que não compactua com os desmandos que vêm ocorrendo ao longo dos mandatos passados. Aí o vereador Folha vem me falar do preço da soja, do gado, de tantas coisas. É oferta-demanda, é simples. São políticas internacionais, a economia brasileira sendo valorizada, investidores vindo e dando oportunidade para o nosso povo. A riqueza está aqui, está ficando, o dinheiro não vai mais para o exterior. É oferta-demanda. O gás está mais barato, o combustível está mais barato lá na base. Mas por uma guerra e uma briga de poderes, a Petrobras, que era financiadora do governo anterior, não aceita e virou uma queda de braço. quem paga o preço, na ponta, combustível a seis, sete reais. Mas nós sabemos que é uma guerra política e quer o grupo de esquerda continuar matando e dando migalhas ao povo brasileiro. Boa tarde, nobre vereador Felipe. E agora, não, minha líder, vou recusar a parte da vossa excelência, nós estamos ainda em uma fala. E é uma situação de posicionamentos, o Brasil, ele é isso, é posicionamento. E eu quero parabenizar e logo darei a fala para a vossa excelência. São posições e posicionamentos. E a decisão gera consequência. Cada um assumirá as suas consequências pelos seus posicionamentos. Então, fica a minha fala, que eu falei que eu estava declinado da parte, mas eu sei da parte, a minha líder agora, que eu concluí o raciocínio. Eu quero uma parte também, vereador Felipe. Ok. Meu nobre vereador, meu amigo Felipe. Houve nessa questão dos valores do combustível. Nós sabemos que os preços dos combustíveis são controlados pela Petrobras, que é uma empresa estatal do governo federal. E que essa empresa, ela segue a cotação em dólar. Quando a moeda se desvaloriza, tanto como o real vem se desvalorizando, a gente sofre o que nós estamos sofrendo hoje. Agora, veja só. O franco suíço, na Suíça, há quase 20 anos, o preço do barril de petróleo na Suíça é o mesmo. É a moeda mais estável. Por exemplo, nos Estados Unidos, há 15 anos o valor também do petróleo continua o mesmo, porque é uma moeda estável. Agora, a nossa moeda, principalmente neste período agora, Vossa Excelência, me desculpe, eu sei que tem todos os motivos, as suas razões de estar defendendo, mas o que eu estou aqui mesmo em defesa é do povo brasileiro. O Tocantins, vocês sabiam que, Vossa Excelência, que tem locais que o valor do litro de gasolina está chegando a R$ 7,36. Olha só que absurdo. Essa política econômica está penalizando muito o povo brasileiro. E o meu discurso foi em relação a isso, de ver as dificuldades, principalmente, como eu falei, com o aumento de combustível desencadeia outros e outros aumentos de vários, praticamente tudo, da cesta básica, do botijão de gás. E isso é muito lamentável. Eu agradeço muito isso, Vossa Excelência, por me deixar fazer essa parte. Muito obrigada. Obrigado, minha líder. Justamente isso que nós falamos. É só a Petrobras deixar de seguir o barril do petróleo, ser cotado no dólar. Quantas refinarias nós temos? Unidades e unidades, o pré-sal, isso sendo repassado, nós podemos, sim, e temos a condição de baixar esse imposto. Então, isso é normal, mas vai vindo as claras, e vai vindo os debates, e vai vindo realmente o que está acontecendo no nosso país. Uma parte, vereador Eudes. Vereador Filipe, eu atentamente ao seu discurso, vereadora Solange, também no seu discurso, hoje relatando. Nós temos uma questão, vereador Filipe, que já ficou muito clara no Brasil. É a questão do ICMS. O ICMS, hoje, é o que está matando o povo brasileiro, e principalmente o combustível. Os governadores, a grande maioria deles absolutam que hoje eles lutam e tentam querer derrubar o governo que hoje está presidindo a presidência da República e governando o nosso país, e mantém. Cadê que eles têm coragem de baixar o ICMS? Do bujão de gás, o ICMS do combustível, porque a grande maioria absoluta do imposto é estadual, porque o presidente da República derrubou lá. Mas os governadores não querem, porque quanto pior o preço, mas quem está pagando o preço é a população. Nós estamos acompanhando quando se trata de Covid, de tudo nós vimos uma armação do Supremo Tribunal Federal juntos aos governadores, para fazer o desgoverno no país. A falta de respeito com a população brasileira está muito nítida e clara nesse debate, quando o próprio Supremo Tribunal Federal tira o direito do presidente da República de governar, dá para os governadores, e hoje faz uma CPI completamente um desastre nesse país que não tem mais nem conteúdo, porque se perderam. Porque quem deveria realmente ser investigado não está sendo investigado, que eram os governadores. Porque os governadores, através do executivo, quando eu falo executivo, judiciário, porque hoje o judiciário é executivo, ele é legislativo, ele está legislando e está executando. Ele deu poder para os governadores. Então nós estamos num país hoje muito contraditório, numa gestão muito complicada, porque governadores tentam querer enfrentar e tentam querer fazer um desgoverno para que o governo se perca e a população se perda. Na pobreza, mas está o contrário, riqueza, prosperidade, mas nós vamos derrubar, porque o povo, nas ruas, vai exigir que o ICMS do combustível cai e nós realmente esteja um preço justo. Muito obrigado pela parte. Obrigado, nome vereador. E já peço um reforço dos nobres pares. Legislatura passada, eu coloquei um projeto de lei sobre a isenção do ICMS para as igrejas, na questão da Energiza, o imposto sobre a Energiza, porque é imune. Então vamos aproveitar a pauta e vamos retomar essa fala. Se o governo anterior, vereador Eudes, não financiasse através do BNDES tantas obras no exterior, se o nosso dinheiro não tivesse sido financiado comunismo e exterior, poderíamos estar diferente. Nós vamos continuar lutando. O Estados Unidos, hoje, deixa para trás, porque escolheram um governo de esquerda, deixa para trás, no Afeganistão, em tantos lugares, mais de 22 mil tanques de guerra, 600 e poucos helicópteros, mas tantas coisas que ficaram para trás, armas, helicópteros, espiões, identidades daqueles que ajudaram os seus governos, colocando vidas em risco. Tantos militares, eu nunca vi os militares recuarem, mas lá tem uma ordem, para recuar e deixar tudo aquilo para trás. causa do governo a escolha. Mas nós não vamos escolher, se Deus permitir, mas esse governo venha comandar o Brasil novamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.